Olha só pessoal, vamos fazer aqui um interlúdio filosófico antes da gente começar a estudar o nosso sistema da lógica verofuncional. A gente até agora tem utilizado apenas o nosso senso comum e a nossa intuição para decidir sobre quais situações são aceitáveis e quais não são. A gente disse, por exemplo, que os elefantes, a sentença, os elefantes se dissolvem na água, ela é contingente e isso significa que a gente está considerando como aceitável, como concebível uma situação, um cenário hipotético em que os elefantes se desmanchariam ao entrar em contato com a água. Será que isso é plausível? Até que ponto a gente é racional ao fazer isso? Essa discussão, esse interlúdio é importante porque a gente terminou a videoaula anterior dizendo que, olha, os lógicos às vezes divergem uns dos outros quando estão nos seus sistemas de lógica, quando, por exemplo, eles divergem sobre o que exatamente constrange, qual é a restrição mínima que a gente faz para aquilo que é concebível ou não para os cenários hipotéticos. Quando a gente aceita ou rejeita ou interpreta a aceitabilidade, a admissibilidade de cenários hipotéticos de modo diferente, a gente vai divergir sobre todos aqueles conceitos, validade, invalidade, compatibilidade, verdade necessária, falsidade necessária, toda a nossa lógica vai ser diferente. Então, a ideia é a gente refletir um pouco sobre isso antes de entrar no sistema proposicional. Então, será que é concebível, que é mesmo aceitável, concebível, um cenário hipotético em que elefantes se dissolvem na água? Por que que é concebível um cenário hipotético em que elefantes se dissolvem na água, mas não é concebível um em que aqui e agora esteja e não esteja chovendo? A lógica, enquanto uma disciplina filosófica, ela corresponde a uma proposta de estabelecer esse limite ao que é concebível, um limite além do qual está o irracional. Quando a gente apresentou na aula anterior a sentença chove e não chove aqui e agora, a gente disse que ela era uma falsidade necessária, a gente disse que esse cenário hipotético, um cenário hipotético em que está e não está chovendo aqui e agora, é inaceitável, é inconcebível. A gente não leva ele em consideração para julgar a validade, a compatibilidade de todos os outros conceitos da lógica, porque esse é inaceitável e o cenário dos elefantes se dissolvendo na água é aceitável. Então, a ideia é essa. A lógica, enquanto disciplina filosófica, corresponde a uma proposta de estabelecer esse limite ao que é concebível, um limite além do qual está o irracional, a incomunicabilidade. Com a lógica ou através dela, nós vamos definir que, apesar de não ser científico, nem plausível, nem mesmo razoável admitir um cenário hipotético em que elefantes se dissolvem na água, admitir tal cenário, no entanto, é racional, é lógico. Por outro lado, também vamos definir com a lógica que admitir um cenário hipotético em que chove e não chove aqui e agora, além de não plausível, não científico e não razoável, é mais do que isso, é irracional, é ilógico. A tarefa da lógica pode ser descrita de um modo bastante preciso como o estabelecimento das características e regras mínimas que todos os cenários hipotéticos têm que satisfazer para que sejam considerados admissíveis, concebíveis. Em outras palavras, a lógica nos dá o limite do que consideramos possível. Mas quem garante que a gente faz isso direito? Quem garante que a lógica que temos utilizado para fazer isso está correta? Como é que podemos saber se as regras mínimas que todos os cenários hipotéticos concebíveis têm que satisfazer, dadas pela lógica, estão corretas? Bem, não tem resposta objetiva para essa questão. A gente não pode saber isso, a gente não consegue saber disso de um modo incontestável. Não há pesquisa objetiva que nos tirar se é concebível ou não um cenário em que elefantes se dissolvem na água, ou em que chove e não chove aqui e agora. O único que a gente pode fazer é decidir sobre isso e tentar defender de algum modo a nossa decisão racional. É por isso que a lógica é uma disciplina que comporta muitos sistemas lógicos diferentes. Há muitas lógicas dentro da lógica. Talvez haja uma delas correta, um sistema correto e todos os demais estejam errados. Ou talvez haja muitos sistemas corretos. Os lógicos não estão de acordo sobre nada disso. Olha, é mais ou menos o que acontece com a religião, por exemplo. Vamos supor que Deus existe. Ok, tá bom, Deus existe. Mas qual Deus? Qual é o verdadeiro Deus? O dos cristãos? O dos muçulmanos? O dos judeus? Os orixás? Os deuses gregos? Os deuses dos Yanomamis? Os religiosos não estão de acordo sobre nada disso. E olha, a mesma coisa acontece com as outras disciplinas filosóficas. Por exemplo, o mesmo fenômeno ocorre na ética, na metafísica. A metafísica é uma disciplina com muitos sistemas metafísicos divergentes. E os filósofos não estão de acordo sobre quantos e quais são corretos. A ética, a estética, a política, a teoria do conhecimento, todas as grandes áreas da filosofia e as pequenas também, elas são semelhantes nesse ponto. Todas elas lidam com aporias. Ou seja, suas questões, as questões filosóficas admitem múltiplas respostas conflitantes, porém racionais. Essa característica, é essa característica fundamental de toda filosofia. As questões filosóficas, por sua própria natureza, levam a aporias. Não temos meios objetivos e incontestáveis de saber se são ou não corretas as nossas escolhas e decisões sobre quais são as características mínimas aceitáveis de todos os cenários hipotéticos admissíveis, que vão corresponder às regras e leis da lógica. O máximo que a gente pode fazer em lógica é propor um sistema e aplicar ele aos fenômenos e analisar, se ele está indo bem, analisar a sua adequação. Mas isso é também o máximo que a gente pode fazer nas outras disciplinas filosóficas também. E é isso que os lógicos têm feito. Eles têm divergido em suas propostas, que resultam em muitos sistemas lógicos distintos e conflitantes. Nessa disciplina, nesse curso, a gente vai começar a estudar uma das respostas que os lógicos propuseram. Um sistema que é bem tradicional e relativamente simples. é a lógica verofuncional clássica, também conhecida como lógica proposicional ou sentencial ou cálculo proposicional, cálculo sentencial. São vários nomes para o mesmo sistema. A gente pode dizer que a lógica verofuncional, que a gente vai estudar, clássica, corresponde à postulação de um conjunto de características características mínimas, que todos os cenários hipotéticos admissíveis devem possuir. Essas características, elas relacionam-se com um modo específico de interpretar algumas poucas palavras, que a gente chama de operadores lógicos. A gente vai ver que essas palavras são a palavra não, a palavra e, a palavra ou, as palavras sim, então, em algum sistema sei somente sei, mais para frente a gente vai começar a estudar um sistema no qual a palavra todo, algum, é idêntico ou é igual, também fazem parte. O que a gente vai fazer através da lógica? Na nossa lógica verofuncional, no nosso sistema, a gente vai definir regras bastante rígidas que estabelecerão o modo como o uso destas palavras limitam os cenários admissíveis. Então, a ideia é que, de acordo com a lógica verofuncional, o sistema que a gente vai estudar, quase tudo é admissível nos cenários hipotéticos. Vão ser proibidos apenas aqueles cenários ou aquelas situações que violam as regras da lógica, da lógica verofuncional relacionado com esses operadores lógicos, as palavras não, e, ou, se, então. Por isso que um cenário em que elefantes são solúveis é admissível, porque essa ideia, a ideia dos elefantes serem solúveis, se desmancharem na água, não envolve nenhum dos operadores lógicos. Ela diz apenas que certos a, os elefantes a, são b, são solúveis. Ou seja, de acordo com a lógica, a lógica verofuncional não vai proibir nenhuma situação desse tipo. De acordo com a lógica verofuncional, qualquer coisa pode ter qualquer característica. Por outro lado, nenhum cenário hipotético admissível da lógica verofuncional, em nenhum deles, uma coisa A pode ter e não ter uma característica B. Não pode estar chovendo e não estar chovendo agora. Esta restrição às situações admissíveis é dada pelo modo como a lógica verofuncional interpreta as palavras, os operadores lógicos. A palavra E e não, e a palavra não, nesse caso. A gente vai estudar isso com calma nas videoaulas seguintes. Isso aqui é apenas uma apresentação, eu estou apenas dizendo para vocês uma maneira de a gente entender a lógica, do que ela faz, de por que ela é uma parte da filosofia e de por que é importante a gente, e de como a gente pode entender que a lógica poderia ser diferente do que ela é e que, de fato, há muitas lógicas diferentes e que divergem sobre isso. Então, no decorrer do nosso curso, a gente vai estudar, no decorrer do nosso estudo da lógica verofuncional, em muitos momentos a gente vai parar e se perguntar sobre a adequação e plausibilidade das regras da lógica verofuncional, das regras de restrição dos cenários hipotéticos que ela, das regras e das permissões que ela dá. Será que faz mesmo sentido restringir os cenários hipotéticos admissíveis, as regras do sistema que a gente vai estudar, da lógica verofuncional? Em muitos casos, a gente vai argumentar em favor da plausibilidade e da correção do sistema, e em muitos outros a gente vai reconhecer os limites e dificuldades desse sistema. Dois tipos de problemas podem ocorrer com qualquer sistema de lógica e vão ocorrer com a lógica verofuncional. Tem mais do que dois, eu só estou citando dois importantes e comuns aqui. Por exemplo, em alguns casos a lógica verofuncional parece um sistema permissivo demais, ou seja, a lógica verofuncional admite mais cenários hipotéticos do que parece razoável. E ao fazer isso, ela não percebe a validade de argumentos que nos pareceriam, que nos parecem claramente válidos. Vocês lembram do argumento da Jussara? Jussara é uma dentista ou uma oftalmologista. Jussara não é uma dentista, portanto Jussara é uma médica de olhos. Como a gente usou outra palavra, médica de olhos e não oftalmologista, na conclusão, a lógica verofuncional não vai reconhecer esse argumento como válido. No entanto, ele é claramente válido para nós. Jussara é isso ou isso. Ela não é isso, então ela é isso. Os lógicos costumam dizer que esses argumentos que são válidos, mas que seus sistemas não conseguem identificar, eles não são formalmente válidos. Lembra, a gente falou em validade conceitual, validade nomológica, validade formal. Validade formal é o nome da validade que as lógicas conseguem identificar, mas não tem uma essência diferente na validade formal com relação às outras. Nesse exemplo, o exemplo da Jussara, que a gente viu em uma das videoaulas, nem me lembro qual, a validade depende de que oftalmologista e médica de olhos sejam conceitos equivalentes. Esse argumento é válido, mas não é formalmente válido. A gente disse que ele é conceitualmente válido. Já um outro tipo de problema, eu disse que tinha dois comuns, o outro tipo de problema comum é o oposto, olha. É o contrário desse. Em alguns casos, as exigências mínimas que a lógica verofuncional faz para os cenários hipotéticos, elas parecem exageradas. E ao serem exageradas, a lógica verofuncional não vai admitir como legítimos alguns cenários que parecem para nós perfeitamente concebíveis e razoáveis. Quer ver um exemplo? Olha só, a sentença. João é careca, na lógica verofuncional, ela tem que ser ou verdadeira ou falsa. Não há qualquer outra possibilidade para qualquer sentença, inclusive para essa. João ou é careca ou não é careca. Não há outra possibilidade. Mas vamos supor que João tenha cabelo ralo, que ele está no limite da calvície. Bom, então não parece justo nem dizer que ela é careca, nem dizer que ele não é careca. Ou seja, parece razoável a gente conceber uma situação em que a afirmação João é careca não é nem verdadeira nem falsa. Eu consigo imaginar um cenário em que não cabe, não é justo chamar João de careca nem de não careca. Ele está ali no limite. Então uma sentença poderia não ser nem verdadeira nem falsa. A gente consegue imaginar situações assim. A lógica verofuncional proíbe. Um cenário hipotético desses não pode estar lá. Então ela deixa de reconhecer alguns casos. Esse cenário, no entanto, ele é inadmissível na lógica verofuncional. Não há meios termos na lógica verofuncional. As coisas são ou não são. E a gente sabe que no mundo nem sempre é desse jeito. Bom, nós vamos estudar a lógica aqui, mas a gente vai estudar a lógica moda dos filósofos. A gente vai estudar a lógica verofuncional, mas a todo momento a gente vai se perguntar sobre o que a gente está fazendo, sobre o alcance e os limites da lógica. A gente vai apontar para algumas respostas divergentes que outros sistemas, outros autores fizeram. E a gente vai reconhecer também os méritos da lógica verofuncional. Tá certo? Então a gente vai começar agora com a sessão, o capítulo 4 do livro. A sessão na qual a gente inicia os estudos da lógica verofuncional. E eu finalizo esse interlúdio filosófico aqui. Bom, pessoal, depois desse interlúdio filosófico, vamos começar a parte 2 do nosso livro, capítulo 4, com o estudo da lógica verofuncional. É muito importante que vocês tenham tentado fazer e tenham se dedicado aos exercícios do final do capítulo 3, porque eles testam os conceitos que a gente viu de validade, consequência, verdade necessária, falsidade necessária, equivalência, todos aqueles conceitos. É importante vocês fazerem os exercícios, terem feito aqueles exercícios, para esses conceitos estarem claros no entendimento de vocês. E isso vai facilitar a gente continuar estudando as coisas aqui do capítulo 4. A gente vai começar o capítulo 4 falando de algo que a gente já falou em videoaulas anteriores, mas de um modo um pouquinho diferente, já focando para o sistema que a gente está estudando, que é a lógica verofuncional. A gente vai começar falando sobre validade em virtude da forma, o que a gente chamou de validade formal em uma videoaula anterior, mas agora já focando para a forma, para a estrutura do sistema da lógica verofuncional. Ok? Considere esse argumento aí, olha. Chove lá fora. Premissa 1, está aqui. Chove lá fora. Se chove lá fora, então Sheila está melancólica. Premissa 2. Conclusão. Sheila está melancólica. Olha, esse argumento, ele parece um bom argumento, né? Chove lá fora. Se chove lá fora, Sheila está melancólica, então Sheila está melancólica. Ele tem uma estrutura, uma forma. Existem, lembra do interlúdio filosófico? Existem certas palavras, os operadores lógicos, que separam as sentenças desse argumento. A gente poderia fazer o seguinte com ele aqui. Olha só, a primeira premissa é uma sentença inteira, simples. A segunda premissa, ela diz... Chove lá fora. A primeira premissa, né? A segunda premissa diz... Se alguma coisa, então outra coisa. Essa alguma coisa é exatamente a primeira premissa. Se chove lá fora, então Sheila está melancólica. Sheila está melancólica. E a conclusão do argumento, a conclusão aqui, ó, ela é justamente a parte final da segunda premissa. Então, eu vou sublinhar ela de vermelho também. Sheila está melancólica. Então, olha, a gente pode identificar uma estrutura das sentenças nesse argumento. Olha, a primeira premissa é uma sentença simples. Sujeito predicado. Chove lá fora. Sem sujeito até, né? A segunda premissa é uma sentença complexa. Ela é formada por duas sentenças simples que estão ligadas por essas palavras aqui em si. Então, se aí vem uma sentença simples, chove lá fora, então aí vem outra sentença simples. Sheila está melancólica. E a conclusão do argumento é uma sentença simples. Sheila está melancólica. Então, a gente poderia achar um esqueleto da estrutura desse argumento aí, mais ou menos assim, ó. Então, a gente tem na premissa, vamos chamar essa sentença amarelinha de A, só para marcar, opa, peraí que está errado aqui. Só para marcar a estrutura. Aí, na segunda premissa eu tenho si, aí vem a mesma sentença. Se há, então há outra sentença. Vamos chamar essa sentença, essa segunda sentença, Sheila está melancólica, de B. Então, eu tenho aqui na segunda premissa, se A, então aí B. E, como conclusão, eu tenho B. O que é A? O que é B? Ó, A, amarelinho. Cadê o meu laser? Está aqui, ó. Meu super laser. A é amarelinho, chove lá fora. Aparece tanto aqui quanto aqui depois do C. B, vermelhinho. Sheila está melancólica. Aparece tanto aqui quanto na conclusão. Certo? Então, chove lá fora. Se chove lá fora, chove lá fora. Se chove lá fora, então Sheila está melancólica. Portanto, Sheila está melancólica. Esse argumento a gente reconhece ele como válido. A gente reconhece esse argumento como válido. E essa estrutura aqui, a gente poderia dizer, essa forma lógica, essa estrutura, a gente poderia dizer que ela é uma estrutura excelente. No seguinte sentido, qualquer argumento que tiver essa estrutura vai ser válido também. Todo argumento com esta mesma estrutura será válido. É assim que a lógica trabalha. Os lógicos procuram encontrar o que a gente chama de estrutura dos argumentos válidos e identificar, caracterizar as estruturas válidas, identificar e aí, a partir das estruturas, dizer que os argumentos são válidos. Qualquer argumento com essa estrutura, uma sentença, seja ela qualquer. Depois, se essa sentença, então outra, como as duas premissas e a conclusão, essa outra, vai ser um argumento válido. Quer ver? Está aqui. Esse argumento de baixo eu já sublinhei para facilitar a vida. Ele tem a mesma estrutura do argumento de cima. É essa estrutura aqui. É essa forma lógica aqui. Márcia é uma sindicalista anarquista. Premissa 1. Premissa 2. Márcia é uma sindicalista anarquista. É a premissa 1. Premissa 2. Se Márcia é uma sindicalista anarquista, então Sílvio é um árvido leitor de Tolstói. Se há... Então a premissa 1 é a A, em amarelinho. É a premissa 2. Se A, então B. A é Márcia, é uma sindicalista anarquista. E B é Sílvio, é um árvido leitor de Tolstói. E a conclusão dele está como B. Portanto, Sílvio é um árvido leitor de Tolstói. Ou seja, esse argumento aqui, da Márcia e do Sílvio, ele tem exatamente a mesma estrutura do argumento do chove lá fora. Essa é uma estrutura válida. A gente vai fazer lógica, o jeito da gente estudar a validade dos argumentos através da lógica é através da estrutura deles, da estrutura formal, do que os lógicos chamam de forma lógica. Essa é uma estrutura válida, uma forma lógica válida. Qualquer argumento com essa estrutura vai ser válido. E essa é só uma delas, olha. O objetivo da lógica é identificar todas, é identificar as características fundamentais das estruturas, da estrutura dos argumentos válidos, das estruturas que garantem a validade dos argumentos. Olha esse outro argumento aqui, olha. Raquel está lendo Platão ou estudando lógica. Raquel não está lendo Platão. Portanto, Raquel está estudando lógica. O que a gente tem aqui? A gente tem, de novo, vamos separar as sentenças simples, aquelas sujeito e predicado. Raquel está lendo Platão. Está aqui, olha. Raquel está lendo Platão. Aí depois vem a palavra ou. Aí vem a sentença ou estudando lógica. A gente não repetiu o nome da Raquel aqui, mas está claro, né? A gente não fica repetindo as palavras em português o tempo todo. Está claro que quem está estudando lógica aqui nessa sentença, nessa sub-sentença aqui em vermelhinho, é Raquel. Raquel está lendo Platão ou estudando lógica. A gente sabe que é Raquel que está estudando lógica. Raquel é o sujeito dessa sentença. A premissa 2. Raquel não está lendo Platão. Então, está escrito aqui. O que a gente fez? A gente colocou um não no meio da sentença que eu subliei em amarelo ali. Então, está aqui. É... Cadê? Raquel. Opa. Raquel. Não. Não. Quem falou não agora fui eu. Não. Está lendo Platão. Então, eu tenho uma sentença ou outra. Não uma. Logo a outra. Isso ou isso. Não isso. Logo isso. Isso é tudo mordome do jardineiro. O mesmo. A gente está usando ele. Ele é muito simples. Mas a ideia aqui é só a gente entender a forma. A conclusão. Então, Raquel está estudando lógica. Então, aqui. Põe em vermelhinho. Raquel está estudando lógica. Qual é, então, a forma lógica, a estrutura desse argumento? Olha, ele tem duas sentenças básicas. Tem essa sentença aqui que a gente pode chamar de A, que é Raquel está lendo Platão. E tem a outra, Raquel está estudando lógica B. Então, a primeira premissa diz A ou B. A segunda premissa diz não A. Raquel não está lendo Platão. Então, a conclusão é em branco. A conclusão diz Raquel está estudando lógica B. Raquel está lendo Platão ou estudando lógica? Raquel está lendo Platão é A. Raquel está lendo Platão ou Raquel está estudando lógica B. Ou estudando lógica. Raquel está lendo Platão ou estudando lógica. Raquel não está lendo Platão. Está aqui. Não A. Portanto, B. A ou B? Não A. Portanto, B. Essa estrutura... Essa é uma estrutura excelente também. Essa é uma estrutura que garante a validade dos argumentos que a compartilham. Então, como é que a gente vai identificar e caracterizar os argumentos válidos através da lógica? Qual é o modo lógico de reconhecer a validade dos argumentos? O modo lógico é esse aqui. É extrair dos argumentos uma estrutura e reconhecer as estruturas que qualquer argumento que as tenha é um argumento válido. Esse é o método formal da lógica. É por isso que o nosso livro chama Lógica Formal. Essa estrutura é uma espécie de forma. Apesar disso, ser filosoficamente questionável. Mas dá para a gente entender isso. Esses argumentos, então, são... A gente poderia dizer... Todos os argumentos que têm essa estrutura, a gente pode classificá-los como argumentos válidos em virtude da forma. Ou, como a gente disse antes, formalmente válidos. Em contraste, olha esse primeiro argumento aqui. Premissa. Uma só premissa. Bem simples. Morgana gosta de macaxeira. Conclusão do argumento. Morgana gosta de aipim. Olha, se você sabe que aipim é o nome que os gaúchos do pessoal do sul dão para a macaxeira, a gente sabe que esse argumento é válido. Não tem como a premissa ser verdadeira e a conclusão falsa. É um argumento válido. Mas esse argumento não é válido em virtude da forma. A gente precisa saber que aipim e macaxeira têm o mesmo significado. Olha, a gente não tem uma estrutura que todos os argumentos com a mesma estrutura... A gente não pode dizer que todos os argumentos com essa estrutura serão válidos. Por que não? Porque o de baixo aqui tem exatamente a mesma estrutura. Morgana gosta de macaxeira, portanto, Morgana gosta de rapadura. Eu só troquei a palavra final ali de aipim por rapadura. E é claro que Morgana... Eu consigo imaginar uma situação em que Morgana gosta de macaxeira e não gosta de rapadura. Então, o primeiro argumento, ele é válido, mas não por causa da forma, não em virtude da forma. Ele não é formalmente válido. E por quê? Porque o segundo argumento tem a mesma forma, a mesma estrutura, mas é inválido. Esse aqui é válido, conceitualmente válido, lembra, né? De acordo com o que a gente viu em aulas anteriores. E esse aqui é inválido. O tipo de validade que a lógica em geral e a lógica verofuncional em especial vai estudar, ela nos ajudará a reconhecer essa validade em virtude da forma. Então, vamos começar antes da gente terminar essa aula, porque já tem muita matéria para essa semana, mas só para a gente dar o último elemento para vocês. O último elemento dessa aula, mas o primeiro elemento formal da lógica verofuncional, que são as letras sentenciais. Eu separei aqui duas sentenças dos argumentos que a gente viu. Aqui na sentença de cima, se chove lá fora, então Sheila é melancólica. Chove lá fora, a gente disse que é uma sentença e a gente deu um nome de... Colocou uma letra para ela, para tentar achar a estrutura. Sheila está melancólica, a gente disse que é outra e colocou uma letra. A e B a gente pôs ali. E a gente disse que a estrutura, uma estrutura que separa as sub-sentenças nessa sentença, ela tem a seguinte, pode ter a seguinte, a gente pode dizer que ela é assim, C, A, então B. Se A, então B. Na de baixo, a gente tem uma sentença que eu extraí daquele outro argumento que a gente analisou. Raquel está lendo Platão. Aqui eu dei outra letra, porque a gente está usando A e B ali. Eu pus C. Raquel está lendo Platão, é C. E estudando lógica, Raquel está estudando lógica, é D. Então, a estrutura que a gente viu que essa sentença tem é C. É C ou D. C ou D. Lembrando que Raquel aqui está implícito aqui. A ideia básica por trás da lógica verofuncional é identificar as sentenças, essas sentenças e orações mais básicas, das quais as orações mais complexas são compostas, substituir elas por letras e apresentar um significado bastante rígido para essas palavras que sobram. Se, ou, não, e, então. E a gente faz isso, a gente chama essas letras, essas letras que substituem a sentença simples, elas têm um nome no sistema. A gente vai chamá-las de letras sentenciais. Então, eu vou pôr tudo em branco aqui, mas é o A é amarelinho, o B é vermelho, o C é azul, o D é verde. A gente tem aqui, ó, A, B, C, D, que a gente usou aqui em cima, são letras sentenciais. Letras sentenciais. Elas representam as sentenças mais simples que aparecem nos nossos argumentos, as sub-sentenças que são ligadas pelas palavras lógicas. A gente chama também essas sentenças simples de sentenças atômicas. As letras sentenciais, as letras sentenciais, elas substituem as sentenças atômicas. Por que que essa aqui é uma sentença atômica? Porque ela não tem nenhuma sub-sentença. Qualquer parte dela vai ser menos que uma sentença. Já essa aqui, ela não é uma sentença atômica porque ela tem partes, ela tem duas sub-sentenças. A gente usa as letras sentenciais para nos referirmos ou para extrair a estrutura das sentenças mais complexas. As letras sentenciais vão ser os nossos blocos estruturais. Mais básicos. Elas são os tijolos fundamentais da nossa, da linguagem formal que a gente vai estudar da lógica verofuncional. Bom, e quais são as convenções que a gente usa para as letras sentenciais? A gente vai usar letras maiúsculas. Então, todas as vezes que a gente for simbolizar, extrair a forma, a estrutura de um argumento, a gente vai usar letras maiúsculas para as letras sentenciais. Então, usaremos letras maiúsculas. Só que só existem 25, 26, sei lá quantas letras maiúsculas. Muito poucos. E a gente pode ter argumentos com muito mais sentenças simples do que 25, 26. Então, a gente pode eventualmente usar índices, eventualmente com índices. A, 195, é outra letra sentencial, B, é outra, B, 17, é outra, P, 14, é outra, S, é outra e assim por diante. Então, a gente tem uma coleção ilimitada de letras sentenciais para usar. Basta colocar números como índices delas. Sempre que precisar de um número diferente, a gente tem. A gente vai usar as letras sentenciais para simbolizar sentenças simples em português. Então, as letras sentenciais serão usadas para simbolizar sentenças simples em português. E a gente indica isso através de uma estrutura ou de um instrumento muito importante que a gente vai cansar de usar daqui para frente na disciplina que a gente chama de chave de simbolização. Uma chave de simbolização é simplesmente a legenda das letras que a gente está usando. A gente vai usar letras e símbolos, a gente precisa de uma legenda para saber do que a gente está falando. Dado um argumento em português, eu retiro a estrutura dele, simbolizo, faço os cálculos lógicos, decido através da lógica se ele é válido ou inválido, e aí eu volto para o argumento em português. Então, para não errar nesse processo de ir e vir, eu preciso de uma legenda. Essa legenda a gente chama de chave de simbolização. Então, eu posso, por exemplo, uma chave de simbolização vai ser, na lógica verofuncional, vai ser algo mais ou menos assim. Eu coloco a lista de letras, eu ponho verticalmente aqui a lista de letras e vou dizendo quais são as sentenças que elas simbolizam. Então, por exemplo, eu posso colocar assim, A simboliza a sentença, chove lá fora, e B simboliza a sentença, Sheila está melancólica. Repara que eu já mudei as letras que eu usei na página anterior, nos exemplos anteriores. Sheila, não, Sheila eu usei B mesmo, não mudei, mas eu posso mudar, porque essa fixação é uma fixação temporária. É uma legenda para aquele argumento. É uma legenda temporária. Uma letra, obviamente, uma sentença não é dona de uma letra. Eu estou usando A para chove lá fora, mas eu posso depois, amanhã, em outro argumento, daqui a pouco, usar A para outra coisa. Eu só não posso, no mesmo argumento, confundir as letras. Eu fixo para aquela circunstância, para aquele contexto, e em outros contextos eu faço diferente. Mais tarde, eu posso mudar de ideia. Mais tarde, eu posso usar A para Raquel estar lendo Platão. E posso usar B para Raquel estar estudando Lógica. Ok? Então é isso, pessoal. A gente falou muita coisa nessa aula, nessa e na anterior. Essa não tem exercícios. Na próxima semana já vai ter alguns exercícios, mas a videoaula 3 tem vários exercícios. Então, a gente tem bastante coisa para conversar e discutir na aula síncrona. Ok? É isso. Valeu! E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL